Pronto, o multímetro aí na escala de continuidade, né? Vamos ver agora como é que tá Ó, já tá aqui na malha, né? No negativo, essa antena trabalha em curto Então vamos lá, deixa eu ligar aqui Vamos ver aqui, ó Aí tá zero É porque eu tô perdendo contato aqui com o dedo Aí endoidou, mas tá dando a continuidade Deixa eu tentar derrubar Pronto Eu não tô achando a posição de encaixar agora Positivo Só o multímetro aqui Pronto, mas tá dando isso aí Deixa eu juntar aqui, ó Os dois pra ver aqui, só do multímetro Só do multímetro vai pra 001 Então o multímetro tá ok E quando tá na antena, tá indo pra 005 Aqui tudo QRT, ó Tudo desligado, QRT é minha estação Tudo off Tá, ok? Obrigado.